A primeira coisa que você precisa fazer quando cria uma cena de animação é incluir o arquivo de áudio. É muito difícil ou mesmo praticamente impossível sincronizar uma animação sem o som. Existem quatro maneiras que você pode usar para acrescentar o arquivo de áudio na sua animação, e é isso que você vai aprender nessa aula. O Morro Debu permite a inclusão de apenas duas trilhas de áudio na timeline. Por essa razão, você obrigatoriamente terá que editar o seu som em um programa específico para isso, como o Audacity, por exemplo. Com o Morro Pro, você tem mais liberdade, mas mesmo assim, os arquivos de som devem ser preparados primeiramente em um programa específico para essa finalidade, e depois importados para o Morro. A primeira forma para incluir um arquivo de áudio é através da janela Layers. É só clicar no botão New Layer e selecionar a Layer Audio. A janela de seleção de arquivo do sistema operacional vai abrir, e eu posso escolher o áudio que eu quero. Clico OK e pronto. O arquivo já está incorporado no projeto de animação. Caso seja necessário, eu posso alterar a posição de início do áudio através da aba Sequencer. Clicando e arrastando, eu posso iniciar a trilha de áudio a partir de um novo frame. Eu posso ajustar o áudio até mesmo antes do frame 1. A segunda forma para incorporar um arquivo de áudio é através da Library. Eu posso usar sons que eu já arquivei anteriormente, ou eu posso usar os arquivos de áudio que são fornecidos pelo próprio Morro. Eu vou selecionar dois arquivos de áudio para essa demonstração. Esse aqui será o primeiro. Basta selecioná-lo e clicar no botão com a seta para baixo. Pronto. O arquivo de áudio já está inserido no projeto. O Morro Debu permite, dessa maneira, a inclusão de apenas duas layers de áudio. Mas, eu vou te ensinar uma forma que é possível incluir mais do que essas duas. Pela Library, eu posso acrescentar apenas mais uma. Eu vou selecionar um outro arquivo fornecido pelo Morro. Pronto. Eu incluí os dois arquivos. Esse foi inserido mais avançado no tempo. Através do Sequencer, você consegue fazer a edição da posição de cada um dos arquivos. Como eu já comentei, eu posso ajustar a posição de cada um deles individualmente. Você está bem? Quem importa? A terceira maneira para importar um arquivo de áudio é através do menu File, Import, Audio File. Vai abrir a janela de seleção de arquivos do sistema operacional, onde eu posso escolher o áudio. Eu vou pegar esse aqui. Ok. Pronto. Arquivo inserido. A última forma para importar é uma maneira indireta. Dessa vez, eu vou para o menu File, Import, Morro Object. Quando você seleciona um arquivo gerado pelo Morro Pro, que contenha várias faixas de áudio, você vai conseguir trabalhar com elas no Morro Deboon. Por exemplo, nessa aplicação, eu tenho três arquivos de som. Eu posso selecionar os três. Clico OK. E agora você pode ver que os três foram incluídos nesse projeto. Mudando para a aba Sequencer, eu posso visualizar e manipular os três arquivos de forma independente. Você está bem? A partir do momento que eles forem importados, você poderá trabalhar com eles, mas não poderá fazer nenhuma alteração para outro arquivo de som. Você está bem? Quem importa?